Fala galera, beleza? Foi o Liga Tem? E hoje eu vou trazer um vídeo de Icebergs do Block Street, já que eu vi que ninguém fez isso daí ainda Mas contextualizando pra quem não conhece o que é Iceberg, é muito simples É um vídeo em que eu vou falar das curiosidades mais básicas, tipo bugs, coisas que todo mundo conhece Até as coisas mais sombrias, tipo coisas que ninguém conhece Curiosidades que tipo, tá escondido em um arquivo específico do jogo e etc Mas antes de entrar nesse mergulho, eu só queria falar pra você dar o like e se inscrever Por causa que deu muito trabalho pesquisar as coisas e achar as coisas no canal gringo Então, por favor, dá o like Só isso mesmo, então vamos mergulhar Primeira camada, céu Bug do soro de fazer você atravessar paredes Olha, não é à toa que eu falei que no Iceberg eu ia falar curiosidades que todo mundo conhece e coisas que ninguém conhece Então vamos contextualizar com a primeira que todo mundo conhece, que é esse bug Que pra quem não sabe, eu vou fazer um resumo muito simples, que nem precisando desenhar Eu vou resumir Se você usar a trava do shift e atravessar uma parede com a trava do shift e depois clicar em passo rápido Ou soro e clicar no outro lado, você consegue atravessar as paredes E é com isso que já descobriram várias coisas do jogo Mas, pra quem não sabe, aí já tá aí agora A casa do Barba Branca Olha, numa certa época, talvez no update 2, update 3 Aquela época que tava começando muito o jogo O Barba Branca, que pra quem não sabe é um boss de raid lá e sei lá Ele tinha uma cabaninha E nessa cabaninha que ele spawnava Só que eu não sei o porquê removeram, não sei se foi por causa que ele atrapalhava a arena Ou se tinha pessoa bugando ele na parede pra conseguir matar mais fácil Eu não faço a mínima ideia, eu só sei que isso daí existiu Nomes antigos Antigamente no jogo, na época que tava... Nessa época mesmo do Barba Branca, época que tava começando muito O jogo, ele tinha os nomes antigos Então, por exemplo, em vez de ser Devil Fruits, eram Demon Fruits Muitas frutas tinham não o nome, tipo, Spike, Chop, entendeu? Um nome simples Antigamente era um nome Chop Chop, Spike Spike, Bomb Bomb, por aí vai E até o próprio nome do jogo em si Por causa que antes ele era Blocks Piece Hoje em dia é Blocks Fruits Mas, sei lá, é uma curiosidade bem interessante pra quem não sabia Ou pra quem é novo do jogo Frutas Redondas Nessa mesma época que eu falei que o Blocks Fruits era Blocks Piece As frutas eram redondas, sim, elas eram redondinhas Elas pareciam muito mais frutas do que Blocks Só que, né, eu não sei se foi uma questão de copyright Ou uma questão de design mesmo Mas eles decidiram remover isso daí e começar a colocar frutas quadradas E é por isso que até hoje o nome é Blocks Fruits E não Redond Fruits É, eu sei, essa piada foi muito ruim Vamos pra próxima O Cubo do Brasil Olha, isso daí é uma coisa que todo mundo já viu Ou já passou sem querer no Segundo Mar Lá perto da mansão do Dom Flamingo Tem um bloco do Brasil Um negócio estranho assim Mas ele em si foi baseado em um ADM Spec Que, pra quem não sabe o que é um ADM Spec Ou Spec de ADM É literalmente um negócio que só o administrador consegue fazer Tipo um poderzinho especial E com esse especial, esse poderzinho Ele conseguia sumonar um Cubo do Brasil, sim, do nosso Brasilzão E quando você pegasse ele Você pegava o Maioro E tipo, muita gente pegou esse negócio Na verdade, muita gente não Acho que só uns Youtubers da época, sei lá Mas não deixa de ser interessante o fato que Eles literalmente entregaram o Maioro de graça, entendeu? A esfera tailandesa Olha, como eu disse O Cubo do Brasil, ele te dava alguma coisa, né? Ele tinha alguma coisa Agora, a maior dúvida é O que que a esfera tailandesa faz? Por causa que Se o Cubo do Brasil dá uma Yoro O que que a esfera faz? Te dá um GPS? Te dá um barco? Eu não faço a mínima ideia Talvez um dia a gente pergunte pro Hip Indra E ele responda isso daí pra gente Só que já faz um bom tempo que isso daí existiu no jogo Papo de dois anos, um ano, entendeu? As frutas antigas Olha, não é de hoje que as frutas levaram o rework Só que antigamente Elas tinham uma versão E nessa versão tomaram o rework Que é a que a gente conhece A Light A Flame Tudo aquela versão básica Daí depois ela tomou um rework de novo Que fez ela virar aquela que a gente conhece hoje em dia Que é aquela bonitinha aí, etc Só que tipo, as diferenças são muito pequenas Por exemplo, a Ice tinha menos efeitos A Light tinha menos efeitos Era um negócio bem minimalista Daí depois os caras só deram um toquinho Pra deixar mais, como posso dizer Apresentável pro público, entendeu? Segunda camada Pico O que fica na frente do porto do segundo mar? Olha, isso aqui Sendo bem honesto Era pra tá no primeiro tópico Mas só por causa de tamanho Eu coloquei no segundo E nada mais é do que um, né Um pontinho que fica Lonjão Do ponto lá que eu falei Lá do segundo mar E tipo, no início eu achava Aquilo lá era tipo Spawn De quando você nascer E tinha que escolher uma classe Se era pirate ou marine Mas na realidade não Na verdade aquilo lá Era literalmente só um pedaço Da Hunted Ship Que é uma outra ilha Que você meio que teleporta pra ir lá Tem até como chegar lá Sendo bem honesto Se você tiver uma Light Uma fruta com mobilidade rápida Você consegue chegar lá rapidinho Meme, meme no mi Olha, isso aqui Já é um negócio Que não é todo mundo Que conhece Que existe uma fruta De administrador Que tem até um vídeo Da XR falando sobre Que é a Meme, meme no mi Que é literalmente A fruta de um cone É O único poder da fruta É conjurar cones Que ficam lá pra sempre Não tem muito o que falar Sobre isso É literalmente uma fruta Que sumou na cone Tipo O que que isso daí Poderia fazer de mal Spike, cor de pele Olha Lembra da época do rework Que eu falei pra vocês Que as frutas tiveram rework na base Então Antes da Spike tomar rework Ele pegava a cor da sua pele Então por exemplo Em vez de ser uma Spike branca Como antigamente era Antigamente Antigamente De verdade Era uma cor de pele Então tipo Se seu personagem fosse amarelo Você virava uma bola de espinha amarela Se você fosse um personagem Com A pele mais morena Você ia virar um moreno E por aí vai A skill desaparecida da Rubber Olha Bem naquela época Que eu falei Do rework das frutas E pá Tinha uma fruta em específico Que era a borracha Que antes ela custava 75 mil E hoje em dia Ela custa 750 mil Só que o que que era Mais interessante É que antigamente Ela tinha a Gomu Gomu No Rocket Que era a skill de De mobilidade Era literalmente Um soro extra Um teleporte extra Entendeu Só que daí Eles descobriram Que o Gear Second existia E daí Removeram ela Pra colocar o Gear Second Ainda bem Que eles deram um rework Nas frutas Por causa que É bem chato Jogar com a Rubber Sem mobilidade A primeira fruta lançada Olha Isso aqui é uma coisa Muito interessante Que muita pouca gente Conhece Mas tipo A primeira fruta A ser adicionada No jogo Em questão de update E etc Foi a Fênix Sim A fruta de virar Um pássaro Que se cura Foi a primeira E tipo Não foi só isso Também Por causa que Ela veio no update 2 Que nela Adicionava A Soul Cane O Mosquete Refned A... Como pode dizer agora O estilo de luta Electro E várias coisas Do tipo A parte de cima Do iceberg O holandês voador O holandês voador Ou barco fantasma Ou barco de ADM Ou barco mais rápido Do jogo É literalmente Um barco verde Que os ADMs Podem sumonar E ele tem a velocidade Mais rápida do jogo Se bobear Ela bate de frente Com a Light Se duvidar Até um pouco mais rápido Em aparência em si Ela não é totalmente verde Se não bem honesto Ela é tipo Um brigada Só que ele era Verde Translúcido E tem até um raio Um raio não Como posso falar agora Tipo um Qual que é a palavra agora É tipo um coisinha Que sai Uma faixa Não Não é faixa Rastro Isso Um rastro Ela tem um rastro Bem mais diferente Dos outros barcos Já que ele pode andar No ar sabe Elemental Buttergrounds Elemental Buttergrounds Foi um jogo Que as próprias Empresas Gamer Robot Criou E nesse jogo Consistia em você Literalmente Aprender elementos novos E brigar No meio da arena E o pad nível Claro Mas uma coisa muito interessante Desse jogo É que até desde esse começo Já tinha esse sistema De one shot E combos E etc Era literalmente A mesma pegada Do Blocks Fruits A única diferença Que pra você O pad nível Era só usar skills Em vez de você Ter que ficar fazendo Missões chatas E uma grande prova De que são feitos Pela própria Empresa Tirando o fato Que tá literalmente No nome Gamer Robot De ambas E também Naquele jogo Lá O Elemental Buttergrounds Ele tem uma arena Focada Na luz Light E nela tem uma pirâmide E dentro dessa pirâmide Tem um Poneglyph Que é aquelas escritas lá E na Raid Light É literalmente a mesma coisa Se você for na última ilha É exatamente a mesma coisa É um CTRL C e CTRL V E também Outra prova Também É o próprio modelo Das explosões Por causa que Por exemplo A Rumble Sem Awakening Antiga Tinha umas explosões Muito parecidas Com a própria O próprio elemento Do choque Que tinha lá no jogo E várias outras Referenciazinhas Que eu não vou conseguir citar Senão vai ficar Uma hora de vídeo A update Que mudou O Blocks Fruits Essa update Que eu tô Referindo É literalmente Update 3 Ou 4 Eu não me lembro De cabeça assim E ela é o update Dos V2 Que foram adicionados O V2 da Ioro O V2 da Bizento E o V2 da Saber E o porquê Que isso daí mudou O Blocks Fruits Muito simples Por causa que com isso Começaram a ter os puzzles E tipo Os puzzles são um negócio Muito ligado Com o Blocks Fruits O puzzle da Yama O puzzle da Tsuchita O puzzle de chegar No segundo mar E pro terceiro também Resumindo Tem muito puzzle No jogo E eles só começaram Por causa dessa update Em específico As escritas Da Ioro Branca Olha Essa aqui também Muita gente conhece Mas tem pessoa Que não conhece Que são as escritas Da Ioro Branca E tipo Isso daí são mais Umas dicas Que estão deixadas lá E aonde é que estão Essas dicas Escritas em lugares Aleatórios Tipo Por exemplo Eu acho que no pé De uma mesa Lá no xadrez Tem uma escrita Tem uma lá Perto do negócio Do Awakening E por aí vai São várias escritas Falando tipo É Rejuvenescer O poder Branco Um negócio assim Sabe Tipo Pra dizer as dicas Pra pegar O V2 Da O V3 Da Ioro Não Peraí A cor branca Pronto O bug Da bazuca Nove tiros Olha Voltando pra aquela época Lá do segundo Do Update 2 Update 3 Updates Bem comecinho Tinha um rumor Tinha um rumor que falava Que quando você Pegava uma bazuca Assim A bazuca Do boss Whisper Você conseguia Dropar ela no chão E assim Você conseguia Pegar outra Do inventário E ficava Dropando várias No chão Daí com isso Já que você teria Várias bazucas No chão Você podia pegar Todas elas E dar Múltiplos tiros Vários tiros Na mesma hora Pode parecer um bug Engraçado Uma bobeirinha Mas na época Isso daí Era literalmente O meta Por causa que era Só você Prender o cara E dar Nove tiros nele Que você dava Um insta kill nele Você matava na hora Só que claro Depois dessa Começaram a Arrumar esse bug De conseguir dropar As coisas do inventário E é por isso que Hoje em dia Não tem como Dropar as espadas Por causa desse Bug em especifico Abaixo do iceberg Os NPCs com próprios Estilos de luta Olha Esse daí Eu já falei No meu canal E tipo É uma coisa Que tipo Eu percebi E várias pessoas Perceberam Mas ninguém Teve coragem De falar Que existiam NPCs com Próprios Estilos de luta Um bom exemplo Dele É o próprio Ciborg Que Para os tempos Para pensar Ele tem Três hits Por causa que ele Tem a skill Do empurrar o ar O peidão O negócio verde E também Tem as bombas E também Lá em Skype Tem um Aqueles cabritinho Que ficam atirando Com o negócio de ar Que eu acho Que é lá do anime Mesmo O negócio Que eles apertam E soltam um arzinho Foi mal Não cheguei a assistir Tanto One Piece E vários outros Que estão escondidos Pelo mapa O fundo No mar No first sea Olha Isso daí Não é necessariamente Um bug Na verdade Eu acho que Até um bug Sei lá É um negócio assim Mas se você chegar No underwater A underwater city Lá Que é lá Do primeiro mar Aquela cidade Lá dos homens e peixes E você chegar Atrás do castelo Naquela parede invisível Você consegue bugar A parede Para se dar Um teleporte Aí com isso Você meio que Vai entrar Numa água Tipo No chão Do negócio lá Que é uma agona E meio que O céu vai ficar azul Porém Esse daí Não é o fato Mais bizarro O fato mais bizarro É que quando você sai Você descobre Que aquilo lá É mais uma fove Tipo Uma coisa Que fica por cima E depois que você sai Você descobre Que a ilha inicial Tá muito longe Então Tem como chegar Embaixo do mar Sem precisar Embaixo do mar Eu sei que é só uma jogada Para eles conseguirem Fazer um sistema De ir embaixo d'água E tipo Eu sei que não tem como Fazer daí no jogo Por causa que você vai morrer Embaixo d'água Mas é uma coisa Muito interessante De saber O bug de voar Com a Chop e Buda Antigamente Numa certa época Lá Acho que na Update Aí já é um pouco Mais avançado Update 6 Update 7 Tinha um bug Que você fazia Com a Chop Que quando você Usava aquela skill Do C Que você esticava Os braços E enfiava a cabeça Do cara no chão Você trocasse Para uma Saber Nessa hora Que você esticava Os braços Você meio que Saia voando Muito rápido Você pegava Uma velocidade Muito intensa E tipo Tinha pessoa que chegava A ser banida Tipo Perder conta Só por causa Desse bug Por causa Que era um negócio Muito rápido mesmo Agora Sobre a versão Da Buda Ela começou Lá na update Update 9 10 Não sei A update Que começou A vir o segundo mar E nela Quando você Tomava um hit Com o haki Da observação Ligado E você pulasse Você ia começar A ir muito rápido Tipo Voar mesmo Sabe Se duvidar Passava até A velocidade da light E tipo Incrivelmente Ninguém levou ban Com isso Acho que a maioria Das pessoas Tomaram aqueles Aqueles Kicks do servidor Sabe Pra sair do servidor Mas nada de tão grave Quanto a versão Da chopp Mesmo A True Triple Ouro É obtível? Isso tem uma pergunta Que muita gente tem Por causa que Muita gente já viu Pessoas que tem A True Triple Ouro Que é literalmente Uma True Triple Katana Só que feita de ouro E eu digo Que tem como pegar ela De uma forma Meio normal Assim O único problema É que Só ganha aquilo lá Ou pegando O Brasil Cube Ou você ganhando Em sorteio Ou um outro método Mas esse método Eu vou deixar mais Pra depois do vídeo Mas tirando esses todos Aí Não tem como pegar ela Ela é um item de ADM Mas Sendo bem honesto Ela é mais feita Pra youtuber Gravar vídeo Ou ADMs Abandonados Sei lá Mas né Staff do BloxRoot Tá me assistindo Tô mandando aí direta Só cair na minha conta Tô brincando Só vamos logo Pro próximo tópico A dimensão do Paquistão Isso daí É um outro Negócio de ADM Que as pessoas fazem Que é literalmente Um negócio Que te suga Pra uma dimensão Que é literalmente Só um castelinho Com a bandeira do Paquistão E tipo Algumas pessoas Ficaram curiosas Pra saber aonde Tipo Se existia no mapa Isso daí Por causa que Quando ele summonava As pessoas em volta Sumiam Entendeu Tipo Ele sumia pra algum lugar Pode ser teleportado Lá pro céu Ou talvez exista Em algum lugar Escondido no mapa Bom Só quem pode dizer É o Hippie Indra Embaixo do iceberg A Anciente Island Está no jogo Olha Não é todo mundo Que conhece As Ilhas Anciãs Mas ela é literalmente Um negócio de administrador Que especificamente É da Red Legion Ou seja Do Red Game Lá E é literalmente A mesma história Do Cubo do Paquistão Uma coisa Que existe no mapa Então Tipo Será que ela Fica em algum lugar Escondido Do mapa Mesmo Tipo Será que ela pode Literalmente Solucionar A raça V4 Ou talvez Eu só esteja Viajando muito Mas caso ela exista Eu juro Pra vocês Que eu vou pegar Uma Light E vou ir voando Pra lá Só pra ver Como é que é O bug De chegar no Third Sea A nível 0 Olha Na época Que lançou Update 15 Muita gente Descobriu Um bug Que quando você Tava no Quinto mar Lá O quinto mar Meu Deus No level 5 Nível baixo Assim Você conseguia Fazer um bug Que você Conseguia Ir lá Pro terceiro mar Daí Quando você Matasse o NPC lá Você upava Sei lá Uns Não sei 1600 níveis Você upava Muito nível E claro Muita gente Aproveitou Isso Tipo Acho que Se duvidar Tem acho Que mais De mil Pessoas Que descobriram Isso daí Já Já pegaram A nível Máximo Que isso daí Só que Claro Depois de Acho que Um dia Dois dias Os administradores Descobriram E não tinha Mais como Fazer isso E por algum Acaso Depois que Aconteceu E daí Começou a ter Muito script No jogo Talvez esteja Relacionado Ou talvez Eu esteja Brisando Também O Mihawk Existe no jogo Ok Essa aqui Foi uma das Que eu mais Levei um choque Quando descobri Por causa Que eu não Fazia a mínima Ideia Da existência Dessa aqui Mas Eu vou te dizer Mihawk Realmente Existe no jogo Porém Ele só É sumorado Com o administrador Lá no coliseu Aquela ilha Lá que você Pode tirar Duelos E etc Ele O Mihawk Sim O Mihawk O da Lâmina negra O Dark Blade Sei lá As coisas Sei lá Desculpa Eu não tenho Muita conhecimento De One Piece Me perdoe O cara só apareceu Duas vezes no anime Como é que eu vou saber Sem querer fugir Muito de assunto Quando ele sumonasse Ele teria um Nível muito alto Papo de 10 mil 9 mil Os caras fizeram Umas teorias Para saber Quanto de nível Ele teria E caso você Derrotasse ele Você tinha Uma chance De ganhar A Yoro De graça Sim Esse daí Era o outro Método Que eu tinha falado E mano Seria uma pegada Muito louca Ter um evento Assim né Tipo Por exemplo Ah A meia noite De tal dia Você poderia Aparecer Seria o Mihawk Se todo mundo Conseguisse matar Todo mundo Ganharia E ouro Só que né Iia aparecer Só uma vez Seria uma ideia Muito interessante Para o jogo Só que né Quem que ia tomar O prejuízo Hip Indra né Sabendo que Mais de 10 mil Pessoas iriam Pegar uma E ouro Na mão né A ilha secreta Da update 11 Olha Essa ilha Sendo bem honesto Foi uma das coisas Que eu mais também Não acreditei Quando eu vi Por causa que tipo É literalmente Uma ilha Secretona Muita gente relaciona Ela com o Hip Indra Sabendo que tipo Se tem as ilhas Anciãs Que é lá do Red Game Essa daí é a versão Do Hip Indra Porém Por aparência mesmo Ela é só É literalmente Vários pilares E tipo Não parece ter Nada de interessante Diferente da do Red Game Só que Ele só soltou Ele vazou Ele vazou Essa ilha E depois Removeu do jogo Eu tenho uma grande Teoria que isso daí Vai ter a ver Com algum momento Histórico Do Blocks Fruits Mas é Não chegou ainda Esse momento Então temos que ficar Aguardando A Domain Space É a ilha Do Hip Indra Olha Lembra essa ilha Que eu falei Do Update 11 Que ela ia chegar E etc Tem uma versão Dela muito parecida Que é a expansão Do Domínio Que o Hip Indra Pode sumonar Em questão de aparência Elas são muito parecidas Principalmente pelo fato Que ambas Que ambas tem vários pilares Mas eu acredito Sendo bem honesto Com a minha opinião Não tem nenhuma fonte É literalmente A minha opinião pura Eu acho Que essa ilha Que apareceu No Update 11 Era só uma versão beta Da Uma versão alfa Da própria ilha Do Expansão do Domínio Porque pensa comigo O vídeo da Axior Falando sobre Os negócios de ADM Eles saiam muito Depois do Update Então eu acredito Que seja um negócio parecido Porém Por que que o Hip Indra Ia gastar tanto tempo Com uma Uma spec Poderia ser tédio Ou talvez aquela teoria Que eu falei De ter um final Pra você conseguir Entrar nos lugares E eles podem existir No mapa Entendeu Ou talvez eu esteja falando Muita abobrinha Ou abismo Mori A arma mais forte Do Blox Fruits Olha Eu acho que todo mundo Já viu essa tal de Mori Essa arma aí E pra quem não sabe Ela é literalmente Aquele raiozinho roxo Que parece muito A Visar e Rifle Só que Muito overpower Tipo Eu não tô zoando Isso daí pode desintegrar Qualquer ser vivo Do Blox Fruits Ele dá praticamente 365 bilhões De dano Pra você ter uma ideia Você precisaria fazer Deixa eu ver Você precisaria fazer 10 bilhões De combo Pra comparar Com o dano Isso daí E tipo Não tem muito o que falar Isso daí é uma coisa Que muita gente conhece Também Eu não sei Eu realmente nem sei Por que eu coloquei ela aqui Eu só achei ela Bem dramática E decidi colocar Nesse tópico Mas bora pro próximo A Cip Zero É a Cip Nine Olha Não é mistério Que a Cip Zero Que é literalmente O bando mais forte Do jogo É composto literalmente Só por administrador Mas você não acha Levemente estranho Que não tenha N-Slob No Blox Fruits E quase nenhuma fruta Da própria Cip Nine Tirando a do Leonardo Fruta do Leonardo Que foi adicionada Nessa update Eu tô achando Que vai ter algum evento Relacionado a isso Tipo Que vai lançar Realmente A Cip Nine Vai lançar os NPC E vai lançar Até a N-Slob Também Só que claro Essa teoria Foi encontrada Lá num canto Que eu tava olhando Então tipo Eu só coloquei aqui Por dizer mesmo Mas é uma boa teoria Sendo bem honesto Tirando o fato Que adicionaram A fruta do Leonardo Então Quebrou isso aqui no meio Por que o Enlock Virou um cachorro? Ok Essa teoria É muito forte E é um negócio Muito difícil de achar Mas tipo Eu não encontrei Nenhum canto Sobre isso Eu só encontrei Em uma página Da Wiki Que diz bem assim Ok então Eu tô aqui no negócio Então eu vou traduzir Isso aqui bem rapidão Só vou traduzir isso à parte Caso vocês queiram Que eu fale um pouco mais Sobre essa lore Inteira Deixei aí nos comentários Mas aqui diz Literalmente isso aqui Após décadas de medo Sobre o domínio E tirâmico Do Infani Todd Army Junto com os Gold Sama Dogs Que são A tropa do Do sapo Lá do Enlock E desse Gold Sama Que eu nem sei Quem que é Acho que é aquele Outro cara Que é o cachorro Lá no primeiro mar A terra foi finalmente Liberada pela chegada De um grupo estrangeiro De piratas Chamado Mughal Pirates Junto com Rip e Indra Pirates Que são um grupo rico Que possui a maior parte Da terra No primeiro mar O dano causado Foi além de alucinante E seus efeitos Ainda nos afetam Até hoje Ou seja O que aconteceu No segundo mar Na época que estava Começando a aparecer O segundo mar Esses dois aqui Eles foram Que estavam fazendo Tocando o terror Só que daí Chegou o Rip Indra E o Rip Siro Que estavam No primeiro mar E tentaram libertar O segundo mar Da tirania E meio que Né Eles deram um sapeco Nos dois Por causa que Ambos eram muito fortes E daí agora É por causa que A gente tem um segundo mar Eu não sabia Que existia Tanta lore No Blocks Roots Acho que eu vou até Fazer um vídeo Falando sobre A história Do Blocks Roots Mesmo A história Real oficial Dela Mas pra isso Claro Eu vou precisar Que você deixe o like E compartilhe Pra eu saber Que tem muita gente Querendo mesmo Esse negócio E bom Acabou o iceberg Eu não sei Se tá com muito tempo Aqui mesmo Gravando Acho que já tá Uns 30 minutos Pra cima Mas acho que Eu vou recortar Uma boa parte Pra não ficar grande Ou vou deixar Tudo também Eu realmente Não sei o que Eu vou fazer E por favor De verdade Eu já até falei Dá like Compartilha E se inscreve Por causa que Isso é louco Deu muito trabalho Fazer daí Eu ainda acho Que eu já tô Na metade do processo Por causa que Eu já pesquisei tudo E agora Eu já praticamente Falei tudo Agora só falta editar Que vai ser a pior parte Mas tomara que Vale a pena Fazer esse negócio aqui Então realmente Espero que tenham gostado Desse vídeo informativo E falou Tchau Tchau